Algo precisa ser feito pelos nossos amigos heterossexuais. Eu sou hétero. Eu já sofri preconceito por ser hétero. Aliás, ontem mesmo, eu quase fui preso. Não porque eu estava bêbado, roubando uma loja, nu, dançando cara caramba, cara carô, não. Mas eu acredito que foi por preconceito dos policiais com a minha heterossexualidade. Com certeza foi isso. A heterofobia é um mal que precisa ser combatido. E reverter essa situação depende de nós. Pra se ter ideia, já tem gente contra o nosso relacionamento. Tipo o quê? Todas as suas ex. E a sua mãe. Por isso, em apoio ao projeto do deputado, militante, ativista do movimento hétero, Eduardo Cunha, lançamos a campanha. Orgulho hétero! Você pode estar achando loucura, mas pensa aqui comigo. Num país como o Brasil, com tanto cara gato, deve ser realmente difícil se manter hétero. Por isso, nada mais justo do que ter um dia pra celebrar o esforço que é permanecer hétero por aqui. Olha, parabéns pra quem consegue, viu? O dia do orgulho hétero vai garantir à nossa minoria heterossexual os mesmos direitos que já são concedidos aos gays. Que direitos? O direito a ter uma família que não te aceita. O direito a sofrer preconceito. O direito a ser expulso de casa. O direito a te apanhar na rua. O direito a não ter pensão em caso de morte ou separação. O direito a não dividir o mesmo plano de saúde. O que queremos não é vantagem, é igualdade. Porque todos somos iguais perante a Constituição. Por que a bandeira hétero não tem tantas cores igual a bandeira gay? A gente tem uma bandeira? Quantos outros direitos vão continuar sendo negados a nós? Héteros. Orgulho hétero. Porque a gente não tem a liberdade de sentar de pernas cruzadas sem sermos julgados. Se vestir bem. Usar pomada no cabelo. Fazer qualquer exercício de glúteo. Pela importância de uma data que mostra que os heterossexuais estão aí sim. Que eles existem. Dos mesmos criadores do Dia do Orgulho Branco. Dia do Orgulho Classe Média Alta. Dia do Orgulho Magro. Dia do Orgulho Curso Superior Completo. Dia do Orgulho para hétero. Pelo fim do preconceito. Com os nossos amigos. Heterossexuais. Este vídeo contém altas doses de iraninha. Caso não tenha que ir para interpretá-las ou tenha votado no Eduardo Cunha, um médico deverá ser consultado. Tchau.